A NERA DE BOA GENTE 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 Ei! Eu não acho! Eu não acho mais! Ele não já procurou! Crisinha! Uma frisinha é muito divertida. Ela não está兩個? Sim! Ela não está com nada. Ela que pode não sentir uma frisinha. Ela não está com muito dolorosa. Ela não está com muito dolorosa. Ela não está com nada. Ela não está com muito mal dentro. As pessoas piensam que estão sendo mortos Eles vão estar em casa Eles vão ficar morrendo É normal É isso que diz. O daqueles homens os homens cheios estão morrendo e estão morrendo Rêvelo Rêvelo Cristina Cristina Não é rádio Você está com a hiena, mano? Ah! Tãoziva! Ai, muito lhe com a hiena! Honorio Gabriele Kutani! Amém, amém! Está com a hiena, mano? Hiena, honorio... Hiena, honorio... Hiena, honorio... Hiena, honorio... Hiena, honorio... Hiena, honorio... Honorio Gabriele Kutani! Hiena, honorio Gabriele Kutani! Hiena, honorio Gabriele Kutani! Hiena, honorio... Hiena, honorio... Igreja Ministerial Nações para Cristo Mensagem de felicitação para o nosso servo de Deus Apóstolo Honorio Gabriele Kutani O dia 28 de julho Significa para nós uma resposta de Deus Aos anseios da humanidade O pai apóstolo Apóstolo e profeta Mestre, comandante As nossas palavras não são suficientes Para expressar o quão o pai é importante Ou representa para nós Pai, todo o sacrifício que tem feito E ainda fará por nós Não temos como agradecer Não temos como agradecer Se não em simples palavras Dissemos Obrigado E os nossos parabéns de forma extensiva A nossa mãe pastora A Jennifer Kutani Que cuida do nosso pai Lhe apoia Lhe faz sempre feliz E por ser nossa mãe virtuosa Consoladora Mãe presente e inspiradora Obrigado, mãe Que Deus abençoe o pai A mãe Os irmãos Os princípios ter A avó Gabriel E a avó Cristina Que o ministério do pai cresça E alcance o mundo inteiro O nosso muito obrigado Inhambane 28 de julho de 2023 Bem forte para Inhambane Mais forte para Inhambane Agora Muito mais forte para o comandante Pai apóstolo Pai apóstolo Pai apóstolo Pai apóstolo Inhambane Retirando-se neste momento Depois de uma brilhante atuação Uma salva de palmas para o Senhor Pai apóstolo Pai apóstolo Pai apóstolo Pai apóstolo Vamos corresponder Pai apóstolo Pai apóstolo Convincida Pai é pasta Pai é pasta Pai é pasta